O acidente aconteceu por volta das 19 horas e envolveu três veículos. Em um dos carros estavam quatro jovens da cidade de Santa Helena. João Batista Marçal Filho morreu no local preso às ferragens, junto com Anderson Gouveia de Oliveira, de 22 anos, e Diego Silva Lucas, de 20. Um adolescente que também estava no carro foi socorrido com vida e levado à unidade de pronto atendimento de Rio Verde. O outro veículo era conduzido por um empresário da cidade, que ficou ferido. Junto com ele, no carro estava Elísia Ferreira Alves, de 52 anos, que morreu na hora. Ela estava no banco de passageiros. Leandro Silva Santos e Mariusz Oliveschi Quaresma morreram na hora. Eles estavam num terceiro veículo, que também ficou completamente destruído. Os dois já trabalharam na TV Sucesso, afiliada à Record TV em Rio Verde, no sudoeste do estado. Foi exatamente aqui onde aconteceu o acidente. No local, os destroços ainda estão espalhados. O que chama a atenção é que, em menos de 10 dias, este foi o segundo acidente com vítimas de morte. As causas do acidente não foram identificadas devido à complexidade da cena da tragédia. A rodovia foi recapiada recentemente e ainda está sem sinalização, o que pode ter contribuído para o acidente. A Geo 210 é muito conhecida pela pista sinuosa e curvas, o que já provocou vários acidentes.